Ele Me Leva Vale o deserto, mas não é pra me ferir Mas é pra tirar o coração de pedra É pra curar o coração de pedra É pra mudar o coração de pedra Pra quebrantar o coração de pedra Não vai ser fácil Tenho preço a pagar Mas é necessário pra algo mudar Mudar, mudar Não vai ser fácil Não vai ser fácil Mas tem milagre no deserto E providência no deserto Porta se abre no deserto Ele passeia no deserto Há uma nuvem no deserto Ronda de fogo no deserto O fogo desce no deserto Água brota no deserto Nos prospera no deserto Abençoa no deserto A roupa cresce no deserto Nada falta no deserto Ele cura no deserto Ele estará no deserto Ele trabalha no deserto Ele está nos Deserto de Deus Tem vitória pra você Tem vitória pra você Não vai ser fácil Tem preço a pagar Mas é necessário Pra algo mudar Mudar, mudar Não vai ser fácil Não vai ser fácil Mas tem milagre no deserto Tem providência no deserto Porta se abre no deserto Ele passeia no deserto Há uma nuvem no deserto Runa de fogo no deserto O fogo desce no deserto Água brota no deserto Nos prospera no deserto Abençoa no deserto A roupa cresce no deserto Nada falta no deserto Ele cura no deserto Ele estará no deserto Ele trabalha no deserto Está conosco No deserto No deserto de Deus Tem vitória pra você Tem vitória pra você Tem vitória pra você Só mais uma vez No deserto de Deus Tem vitória pra você Tem vitória pra você Tem vitória pra você Quem crê? Aplauda a igreja Aplauda a igreja Aplauda a igreja Tem milagre no deserto Tem milagre lá Tem milagre Glória a Deus Glória a Deus Amém